Você tem um escorpião inteiro nas costas, né? Tenho. Cara, vem cá, você já pensou em fazer laser ou ele foi desgastando com o tempo? Porque ele já tá muito apagado. As costas que tá crescendo. A perna tá chicando, tá chicando. O escorpiãozinho tá... O escorpião era desse tamanho assim. O escorpião tava no ombro e lá na bunda. O escorpião tava só no dançal. Na verdade, eu entendi. Não era escorpião, entendeu? Era um dragão. Era um dragão. Era um escorpião. Não, eu já pensei em fazer, mas aí o cara falou que poderia ficar uma mancha. E aí entre uma mancha e a tatuagem, eu prefiro deixar a tatuagem. Não retoquei ela, era pra eu ter retocado já há muito tempo. Era pra eu ter retocado, sei lá, umas três vezes. Porque é normal a tatuagem, vai perdendo a cor. Isso aí de com o sol. É, e aí nunca retoquei. E cara, nas poses ela não me atrapalha. Ela não me atrapalha. Não cobre nada. Eu poso desse lado. A única que ela aparece um pouco são as de costas. Duplo bispo de costas. Duplo bispo, mas tipo assim, bem pouco. Só a parte de baixo? Só a parte de baixo. Então... Quantos anos você tinha quando você fez essa tatuagem? 18 anos. 18 anos. Nem pensava em competir. E foi isso que eu vou fechar as costas? Mano, eu gostei. Eu queria ter feito uma tatuagem quando eu tinha 16 anos. Era a época que dragão, era dragão, dragão, não sei o que. Eu sempre gostei de fazer um... Tudo além do que as pessoas fazem. Sim, sim. Exagerado. Eu queria fazer uma tatuagem que era um dragão, que começava na minha perna, na minha ponturrilha, subindo. E passava e pegava as costas inteiras. Você era cachaceiro, né, cara? Exato. Você era cachaceiro. Em qual presídio você ia fazer? Seu Sheilong? Vamos botar a sucuri no corpo. Seu Sheilong? Em qual presídio? Em qual presídio ele ia fazer? E esses jovens eram os dragões, vai, mãe. Eu tinha uns amigos que tinham tatuagem e tal, não sei o que. Aí, sorte que minha mãe não deixou fazer, né? Tinha 16 anos na época. E aí, quando eu fiz 18 anos... Quando eu fiz... Filha da puta, vai tomar no seu rabo. Quando eu fiz isso, que coisa... E foi... As esferas do dragão vai hoje. Já vi aqui desse, hein, Dragon Ball? Tem o Sheilong e o Dragonzol. É, mano. Quando eu fiz 18 anos, eu fui fazer a tatuagem. Falei, mano, agora eu sou de maior foda-se. Vou fazer a tatuagem. Vou pegar mais feio aqui. Aí eu peguei, eu trabalhava lá na oficina do meu pai. E na rua da oficina tinha um... Acabou de abrir um estúdio de tatuagem. É ali mesmo. Aí eu fui lá conhecer o trabalho da mulher, né? Cheguei lá, mulher toda atenciosa e tal. Olha aqui meus trabalhos e tal. Mostrou um monte de tatuagem muito foda. Falei, caralho. Foda. Vou fazer. Quanto que é? 100 reais a sessão. Falei, caralho. Uma tatu dessa sem conta a sessão? Meu Deus do céu. Falei, porra. Sua oferta está esquisita. Estourei. Qual o nome do estúdio de tatuagem? Carandiru? Carandiru Tatu. Aí, mano, se liga. Fui lá. Risquei o bagulho. Oh, desgrama. A hora que eu cheguei em casa, eu vi. Falei, mano. Oh, mãe. Não está meio estranho isso aqui? Como é, mãe? Ou o Siri. Escopiou se é o Siri. Olha, mãe. Não foi esse desenho que eu levei para ela, não. Está alguma coisa errada. Aí a gente começou a reparar e tal. Falei, mano. Está muito estranho isso aqui. Aí eu fui descobrir que a filha da... Pãe. Me mostrou as fotos que era do irmão dela, que era um tatuador muito foda. E não era ela. Não, mano. Eu acho que foi uma das primeiras tatuagens que ela fez. Só que ela... Imagina onde ela ficou. Você fez aquela tatuagem do Rafa? Eu que fiz. Não, aí se liga. Aí eu acho que foi uma das primeiras tatuagens que ela fez, sério. Só que sorte que ela só arriscou. Tá. E aí eu fui num tatuador, que é o Julinho Gregg. Julinho, obrigado. Eu sei que você não gosta que eu fale que foi você que fez essa tatu. Porque ela é horrível. Mas você salvou a minha vida, Julinho. Obrigado de coração. Eu cheguei lá, mano. E ele falou, mano... É uma lagosta isso. Cadê as patas dessa largadilha aqui? Estava sem patas, mano. O bagulho, velho. Muita merda. Dragão sem patas. Arrastava pela barriga. Aí ele gastou umas quatro sessões para... Arrumar. Só o desenho. Para arrumar ela, pintar, tudo. E não ficou, tipo... Tu falou, mano... É o que dá. É o que dá. Eu não pegaria isso, velho. Só pega porque eu vou te salvar a sua vida. Não, não, não. Mas eu tenho história de tatuagem. Remitar desenho dos outros tatuadores bons não quer fazer isso de jeito nenhum. Não quer, mano. E ele é... O Julinho é foda, foda, foda. Sorte, salvou minha vida. Doeu. Aí ele até hoje me cobra. Eu tenho que vir agora fazer uma tatuagem de verdade, né? Aposentar? Aposentar. Você tem vontade de fazer mais? Ah, mano, dói demais, velho. Eu sofri demais. Eu nem sei, né? Fora seu medo de agulha, né? Não, na costela... Esse medo meu é complicado. Na costela doeu demais. Eu fiquei com febre. Porque, mano, é muita tinta ali. Na boa, velho. Eu fiz aqui aquela cirurgia que na costela dói demais, velho. Dói muito, dói muito. E demora para recuperar. Demora. Então, assim, eu queria fazer mais tatuagem. Até pense fazer, sei lá, no pescoço aqui. Que não atrapalha, no antebraço. Mas, deixa. Por enquanto não. Eu também penso em fazer, mas... Você não tem nenhuma tatuagem? Nenhuma. Nenhuma. Comecei a competir muito cedo, né, cara? É, verdade. Eu já comecei. Eu sou com 16 anos, não foi? Foi. Fazer cagada, né? Não deu tempo, não deu tempo. Nesse qual tem tatuagem, Nesse qual? Não, não tenho. Mas tem uma história boa. Pô, quem não quis fazer aquela do The Rock? Maori e tal. Mas eu acho que o Rafa, se ele fez com 18, se ele tivesse esperado mais uns 2, 3, ele ia falar, não, não vou fazer essa porra aí, não. Acho que aquela é a vontade, eu também tive a vontade. Falei, nossa, com 18, daí com 19 eu faço com 20. Vi o desenho, fui lá, falei com o cara, ele falou, vai ficar tanto assim. Aí ele falou, ó, dá para você vir semana que vem. Aí no último dia, na última hora, eu falei, não, não vou fazer. Não vou fazer. Nossa, se você viesse com o peito no Maori, fechando o ombro, é embaçado. O traço é muito grosso. Tampa tudo, né? Tampa tudo, cara. Tampa todo o desenho, assim. É que eu, cara, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu não paro até fazer. Então eu coloquei com 16 anos que eu queria fazer tatuagem. Sério, eu fiz 18, na outra semana eu estava fazendo tatuagem. Então é foda. E aí E aí E aí